Meu filho, eu tenho colhido as suas lágrimas Meu filho, eu tenho ouvido as suas corações Eu já provei outra vez, vou provar que te amo Por você eu tudo sou capaz A vitória é sua, filho, não choques mais É onde que as portas se abrem, filho meu pra você Eu estou aqui, vim pra te socorrer Eu ouvi você chamar meu nome É hoje que você vai sentir o toque da minha mão Levante a cabeça e receba esta unção A vitória é tua, não precisa mais chorar Meu filho, eu tenho colhido as suas lágrimas Meu filho, eu tenho ouvido as suas corações Eu já provei outra vez, vou provar que te amo Por você eu tudo sou capaz A vitória é sua, filho, não choques mais É hoje que as portas se abrem, filho meu pra você Eu estou aqui, vim pra te socorrer Eu ouvi você chamar meu nome É hoje que você vai sentir o toque da minha mão Levante a cabeça e receba esta unção A vitória é tua, não precisa mais chorar É hoje que as portas se abrem, filho meu pra você Eu estou aqui, vim pra te socorrer Eu ouvi você chamar meu nome É hoje que você vai sentir o toque da minha mão Levante a cabeça e receba esta unção A vitória é tua, não precisa mais chorar É hoje que as portas se abrem, filho meu pra você Eu estou aqui, vim pra te socorrer Eu ouvi você chamar meu nome É hoje que você vai sentir o toque da minha mão Levante a cabeça e receba esta unção A vitória é tua, não precisa mais chorar Lá, 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 lá